Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Michael Parente e a Revolução Cubana. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. O canal está com microfone novo, suporte microfone novo que está por aqui, e câmera nova, e a partir de quarta ou quinta-feira vai ter iluminação nova também. A gente está trabalhando muito para conseguir aumentar a qualidade técnica do canal. Note, eu já falei aqui que eu considero o Michael Parente o melhor marxista vivo dos Estados Unidos que eu conheço. Então atenção, o critério é o que eu conheço, viu? E aí eu não conheço muita coisa, mas eu conheço alguma coisa. Então peço desculpa aí se alguém aí ficou de fora, se alguém aí ficou triste, né? O Parente é foda, o Parente é muito bom. E aí eu já tenho avisado que nos próximos meses no canal vai ter mais conteúdo, vai ter mais material do Michael Parente aqui no canal. E eu quero reagir a um vídeo clássico do Parente, um vídeo que rola no Facebook há 10 anos, assim. É um vídeo do Michael Parente amarelo, numa palestra de mil anos e bolinha, falando da Revolução Cubana, que é um vídeo muito bom porque sintetiza a visão do Parente da história das experiências socialistas. É um vídeo fantástico que eu gosto bastante. Nos meus tempos de usar com mais frequência o Facebook, eu sempre divulgava esse vídeo. Já usei esse vídeo, inclusive, informações da UJC quando eu era um jovem comunista. E aí vamos ver esse vídeo e vamos dar uma sacada junto nele que eu acho que vocês vão gostar. Já botei minha telinha aqui para cima. E é bom que quando eu abro a tela pequena, dá para ver o quadro inteiro. Aqui é o quadro Chico Science, em cima a bandeira de Pernambuco. E do lado, um diploma da FEPAL de amigo da causa palestina. Inclusive, mandar um abraço para os camaradas da FEPAL. Tamo junto demais. Palestina livre. Existindo um país socialista, se você não quiser chamá-los socialista, chamá-los o que você quiser. Post-capitalista, eu não quero chamá-los, chamá-los caminhos, window-shade. Não importa, as longas você conhece os países que estamos falando. Você pode olhar em qualquer um desses países e você pode avaliá-los de diversas maneiras. Um, comparando-los com o que eles tinham antes. E isso, para mim, é o que é muito empolgante. Isso é o que é tão empolgante sobre Cuba, por exemplo. Quando eu estava em Cuba, eu estava no Escambre, que era como o Apalachia de Cuba, um muito rúgido mountain, um pouco pobre, muito pobre, eles eram. E eu disse a esse campesino, eu disse, você gostaria de Fidel? E ele disse, sim, sim, com toda a sua alma. Eu lembro de gestão, com toda a sua alma. Eu disse, por quê? E ele pointed a esse clínico, um dia que nós visitamos. Ele disse, olha que isso. Ele disse, antes da revolução, nós nunca vimos a doença. Se alguém era realmente ill, se fossem 20 pessoas a carreira, porque você ia ir dia e noite. Ele ia ter dois dias para chegar ao hospital. Primeiro, porque estava longe, e segundo, porque você não conseguiu ir direto, você não conseguiu ir direto, o boss vai matar você. Então, você tinha que ir ao hospital, a pessoa pode ser morta por quando nós chegamos lá. Agora, nós temos um clínico aqui, com uma full-time doctor. E hoje, a doctora em Cuba, quando você se tornou a doctora, você tem dois anos em um país. Isso é a dedicação para o povo. Veja, acho que a primeira coisa importante, o parente coloca a perspectiva da revolução como um processo que dá respostas objetivas às condições de vida da classe trabalhadora. Isso é bom, mas, ao mesmo tempo, é perigoso. Por que é perigoso? Veja, os países de capitalismo central, eles conseguem dar respostas objetivas às demandas de salário, de moradia, de saúde, de educação, de assistência social, de acesso à cultura e por aí vai, com limites, com contradições, com debilidades, mas conseguem. E aí, muitas pessoas olham para a Dinamarca, para a Finlândia, para a Suécia, e dizem que isso é o socialismo, isso é um socialismo democrático. A reprodução social está socializada, nem está. Enfim, usam esse argumento. Veja, na periferia do sistema capitalista é diferente. Na periferia do sistema capitalista, as demandas fundamentais da classe trabalhadora não têm respostas objetivas. E o que a história mostra é que todo reformismo na periferia do sistema capitalista, se for um reformismo genuíno, acaba desembocando em posições revolucionárias, em posições de ruptura com o poder burguês. Então, quando o Michael Parente coloca a galera em Cuba conseguiu ter acesso a médico, conseguiu ter uma clínica, conseguiu ter acesso à medicina, conseguiu aumentar a expectativa de vida, reduzir a mortalidade infantil e tal, não é uma espécie de melhorismo. É no sentido de que era impossível ter esses problemas resolvidos antes da Revolução, e a Revolução trouxe tudo isso, ou seja, as transformações reais das relações sociais, das relações de produção, das relações de poder político. E aí, veja, não é o melhorismo. Não é que a Revolução melhorou um pouquinho, a Revolução resolveu o problema. Que alguém pode estar vendo esse vídeo e pensar assim, ah, Jorge, mas o governo Lula, por exemplo, melhorou o acesso à saúde, à educação, à água potável, à comida, tudo isso é verdade. Melhorou, não resolveu, não foi a raiz do problema. E todos esses problemas voltaram com maior intensidade. Voltaram não, nunca sumiram, mas o pouco avanço que teve foi retrocedido muito rápido. Ou seja, o que o Michael Parente está falando não é do melhorismo, é até a raiz do problema e conseguir dar a resposta objetiva. Ou seja, pensar a Revolução como um processo real e concreto de emancipação da classe trabalhadora a partir das demandas históricas e objetivas da classe trabalhadora, tendo como norte a ditadura do proletariado, o poder da classe trabalhadora organizado para construir o socialismo. E para mais seriosos, não é mais mais de 20 minutos de um maior hospital. É em Escombré. Ele disse, é liberdade. Nós somos liberados hoje. Nós temos mais vida. E eu falei com um cara em Havana que disse a mim, antes, tudo isso aqui em Havana, você chama isso drab e dole, nós vemos que é a melhor cidade. É verdade, o paint é peeling-o do walls, mas você não vê kids begging-o no streets anymore, e você não vê prostitutes. Sempre há prostitutes. Prostituição used to be uma das grandes industries. E hoje, esse homem vai para o night de escola. Ele disse, eu posso ler. Eu posso ler. Você sabe o que é que é possível para ler? Você sabe o que é possível para não ler? Eu lembro quando eu dei meu livro para meu pai eu dedicou um livro de poder para o meu pai. Ele disse, para o meu pai de amor. Eu deu-me a copy dele, ele entrou-lo, ele entrou-lo, ele fez isso. Ele tinha apenas sido 7º. Ele era era um cara Dear-mei, um cara italiano, e ele opens a Australian e ele starts looking through e ele e ele gets misty-eyed, um cara misty-eyed. E eu I thought it was because he was so touched that his son had dedicated a book to him. That wasn't the reason. He looks up to me and says, I can't read this kid. I said, that's okay, Dad, neither can the students. I mean, that's not something, I mean, don't worry about that. I wrote it for you. I mean, it's your book, and you don't have to read it. You know, it's a very complicated book, an academic book. He says, I can't read this book. And he just, and the defeat, the defeat that that man felt. That's what illiteracy is about. That's what the joy of literacy programs is. That's why in Nicaragua you've got people walking proud now, for the first time. They were animals before, they weren't allowed to read, they weren't taught to read. So you compare a country to what it came from, with all its imperfections, and those who demand instant perfection. The day after the revolution, they get up and say, are there civil liberties for the fascists? Are they going to be allowed to have their newspapers? The legal papers. Michael Parente, he, in this video, has a very strong element of the story, right? And then, for example, I remember, I remember, even a video that I gave of Dacir Ribeiro, Dacir, wondering if we needed a socialist revolution to acabar with an alfabetism, and create a healthy school for all children and adolescents in Brazil. The history, by the way, shows that yes. porque até hoje a gente não acabou com o analfabetismo no Brasil e não criou uma escola digna para toda criança e adolescente no Brasil essa perspectiva do Michael Parente de pensar os avanços radicais, os enfrentamentos concretos, de pensar a superação das chagas históricas do terceiro mundo porque assim gente, tem um ponto que sempre me chama atenção que é, a galera vive no Brasil que é um país da periferia do sistema capitalista, é um país da América Latina você pega a galera desde o começo do século XX até hoje, debatindo a América Latina a galera falando que a América Latina tem muita desigualdade fome, desemprego analfabetismo, ausência de saúde ausência de acesso à cultura déficit de moradia pessoas vivendo em condições precárias pessoas sem acesso a água potável, alta mortalidade infantil expectativa de vida muito baixa problemas de ractismo de crescimento da população problemas de dentição porque a pessoa não come direito não tem acesso ao básico de higiene bocal é de todos os problemas aí, cabe a marxista tá na América Latina aí ele passa a vida debatendo isso aí ele olha a experiência socialista que resolveu basicamente praticamente todos os problemas da América Latina que a gente passa a vida lutando, criticando, denunciando reclamando ele diz assim ah, não é socialismo porque não acabou com o Estado porque ainda tem direito porque não acabou com a divisão social e técnica do trabalho porque ainda tem família porque não acabou com o casamento porque não acabou com o dinheiro porque não acabou com a língua porque não acabou é o socialismo como o fim de tudo fim do Estado fim das classes fim da divisão do trabalho fim da nação fim da nacionalidade fim da religião fim, 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 fim e aí você passa a vida porra debatendo, enfrentando analfabetismo a desigualdade a pobreza a miséria a fome e o desemprego e quando isso tem uma resposta objetiva você fala não, isso não é socialismo eu sempre costumo brincar que porra a galera está de bandeja umas certas conquistas para o capitalismo então por exemplo a galera que fala que a União Soviética depois da morte de Lênin era capitalismo de Estado porra galera vocês gostam muito de elogiar o capitalismo quer dizer que vocês estão dizendo para mim tu jura para mim que eu no Brasil país que sempre teve desemprego estrutural que sempre teve precarização que não é novidade tu quer dizer para mim que o pleno emprego na União Soviética o fim do desemprego foi obra do capitalismo quer dizer que eu não preciso do socialismo para garantir pleno emprego no Brasil quer dizer que a gente não precisa do socialismo para garantir o fim da fome e o acesso à cultura para que toda a população trabalhadora tenha acesso a livros museu teatro cinema concertos de música é isso mesmo que você está dizendo para mim eu acho porra eu acho que no fundo a determinação de classe pesa muito acho que para quem é uma pessoa de classe média que tem um salário de 10, 15, 20 mil essas coisas triviais como ter emprego comer beber água ter saneamento básico não ter medo que sua casa vá desabar no momento de chuva ter acesso essa cultura poder desfrutar no final de semana sentar e ver um filme legal tomar sua cervejinha seu vinho de boa ter acesso a um atendimento médico essas coisas podem ser detalhes para a maioria do povo trabalhador do Brasil essas coisas não são detalhes são inacessíveis há mais de 150 anos de história do capitalismo sabe nunca esqueçam isso e seu programa vão ser capazes de manter todas as suas farmas a paixão que alguns de nossos liberais sentem o dia após a revolução a paixão e preocupação que eles sentem para os fascistas os direitos civis e as libertades dos fascistas que estavam desfazando e destruindo e murderando as pessoas antes agora a revolução tem que ser perfeita tem que ser flawless isso não é meu critério meu critério é o que acontece para os pessoas que não podem ler o que acontece para os bebês que não podem comer que morriu de hunger e lá é por isso que eu apoio a revolução a revolução que feeds os filhos ganha minha apoio não blindamente não unha 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 e e a reaganite government que tenta stop assim né gente foda né foda bom pra carai oratória da porra a propósito Michael Parente como vocês viram é muito bom de retórica né eu acho que sintetiza muito da minha posição gente assim a forma como eu vejo as experiências socialistas claro pra mim o critério central de analisar uma experiência socialista é o poder político é a capacidade da classe trabalhadora dirigir o poder político só que isso tem efeitos imediatos dirigir o poder político nem achar que uma experiência socialista é uma eterna é um eterno conjunto de assembleias e autogestão e autogestão e autogestão dirigir o poder político diz respeito a como a classe trabalhadora vivia antes da revolução e como ela vive depois se a fome está sendo erradicada se o analfabetismo está sendo erradicado se a falta de casa está sendo erradicada se a falta de acesso a água a saneamento básico a cultura a lazer a espaços verdes a divertimento se tudo isso está sendo solucionado se acabou o desemprego se você tem uma socialização de saber científico se as pessoas vivem mais se as pessoas comem mais se os bebês estão morrendo menos se a classe trabalhadora com seus filhos e filhas tem mais acesso a direitos se a escola é boa se a creche é boa sabe se está sendo universalizado se o trabalho doméstico está sendo socializado se a mulher tem mais direitos e reconhecimentos sociais se as minorias nacionais ou raciais estão mudando de posição no conjunto da sociedade enfim são esses critérios que a gente tem que debater na hora de compreender concreto e objetivamente o que é a ditadura do proletariado o que é o poder do povo trabalhador para mais informações sobre Michael Parente além dos textos dele que estão disponíveis no Lavra a Palavra editorial na revista Jacobin e tem outro lugar que eu acabei de esquecer onde é que tem mais textos no Traduagino no Traduagino tem texto do Michael Parente leiam o livro do Michael Parente Os Camisas Negras e a Esquerda Radical publicado pela Autonomia Literária e O Assassinato de uma Nação sobre o Fim da Iugoslávia publicado pela editora Leonardo Da Vinci é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo compartilhar e tudo isso que vocês já sabem um beijo e até a próxima e até a próxima